Vou regravar alguns vídeos da playlist tesouro direto, principalmente os primeiros passos porque são vídeos antigos da época de Julietinha. Quem é da época de Julietinha aqui nesse canal deixa nos comentários. Resolvi regravar para vocês colocando outras informações relevantes. Aproveita e se inscreve no canal. Aperta o sininho para receber notificação porque essa semana tem vídeo todo dia sobre tesouro direto. Vou ensinar os primeiros passos, falar sobre cada um dos títulos, mostrar na prática. Isso é um curso de tesouro direto. É só parar de ter preguiça e assistir todos os vídeos que estão nessa playlist. Podemos começar agora. O tesouro direto é um programa desenvolvido pelo tesouro nacional junto com a nossa bolsa de valores, a B3, para venda de títulos públicos federais pela internet para pessoas físicas. Ao comprar um título do tesouro, empresta seu dinheiro para o estado para que o estado financie a saúde, educação, obras de infraestrutura e você irá receber juros por este empréstimo. Os títulos públicos são ativos de renda fixa que possuem o menor risco do mercado. Por quê? Porque eles são cobertos pelo tesouro nacional. Mas se o tesouro nacional quebrar, o que acontece com o meu dinheiro? Se o tesouro nacional quebrar, nós estaremos quebrados porque muita coisa já terá quebrado antes. Então não vamos pensar muito no negativo. Vamos entender. Quando você empresta dinheiro dinheiro para uma pessoa que está endividada, as probabilidades de você receber esse dinheiro de volta são bem menores do que se você emprestasse seu dinheiro para alguém que está saudável financeiramente. Agora precisamos compreender como está a situação da nossa dívida pública. Porque quando emprestamos dinheiro para o governo, será que ele vai ter condições de nos pagar? E hoje sabemos que o governo ele gasta mais do que ele arrecada. A nossa dívida pública só aumenta, ainda mais com os últimos acontecimentos. Então precisamos ficar de olho aberto para saber se as reformas serão aprovadas e se essa dívida pública vai ser contida ou vai continuar a crescer indefinidamente. porque se chegar a um ponto insustentável, provavelmente pode acontecer de tomarmos um calote de não recebermos o dinheiro que estamos emprestando para o governo. Ou ele imprime mais dinheiro, aumenta a inflação. Quanto mais arriscado ficar emprestar dinheiro para o governo, maior será a taxa de juros oferecida no título do tesouro. E eu vou explicar sobre isso, sobre a taxa de juros ofertada, nos próximos vídeos onde vou falar de cada título individualmente. E como eu faço para começar a aplicar no tesouro direto? Quais são os primeiros passos? Eu vou falar agora para você. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é ter um CPF e uma conta corrente em um banco. Se você já tem um CPF e conta corrente em um banco, ótimo. Vamos para o próximo passo. Você precisará de um agente de custódia. E o que é esse agente de custódia? Os agentes de custódia irão intermediar as transações com o tesouro direto. Então você vai estar aqui no meio, o agente vai estar aqui e o tesouro aqui. Ele vai fazer as transações para você. Ele vai intermediar a sua compra e venda de títulos. E os agentes de custódia podem ser os bancos ou as corretoras. E atenção nessa parte porque grandes bancos geralmente cobram uma taxa de administração para você investir no tesouro direto. Então o ideal é que você abra conta em uma corretora zero tarifa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do BTG Pacto Digital. Se você ainda não abriu conta lá aproveita que é gratuito e também é taxa zero para o tesouro direto. E o BTG também é agente integrado. Ou seja, você consegue comprar, vender os títulos, acompanhar o seu saldo tudo pelo site do BTG. Então fica muito mais prático para você optar por um agente integrado. Além da taxa de administração que pode ser cobrada pelo seu agente de custódia você também tem a taxa que é cobrada pela B3 para guardar os seus títulos no seu CPF. A taxa de custódia é de 0,25% ao ano sobre o valor total do que será guardado. Ou seja, o valor do título mais o rendimento. Depois que você abriu conta na corretora você vai solicitar com seu agente de custódia a abertura da sua conta no tesouro direto. Ou seja, a conta no seu nome no site do tesouro. Depois que ela abrir a conta no seu nome você vai receber a sua senha e terá acesso ao site do tesouro direto. importante. Quando você compra títulos esses títulos vão ficar guardados na B3 numa conta de custódia aberta pelo seu agente no seu nome e no seu CPF. Então caso você tenha problemas com seu agente de custódia não se desespera porque você pode mudar de instituição financeira na hora que você entender. Nada vai acontecer com seus títulos e você só vai mudar a custódia deles. E se você não estiver satisfeito com sua corretora ou seu banco hoje você pode fazer uma transferência de custódia. Já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Link aqui em cima que eu mostro na prática num vlog como é. aqui em cima. A ideia principal desse vídeo era apresentar para você os primeiros passos para que você possa começar a investir no tesouro direto. Deixar bem claro que tem instituições que cobram e tem outras que não vão cobrar a taxa de administração de você. E também falar da taxa que é cobrada pela nossa bolsa B3 e não tem para onde correr. É 0,25% ao ano. Nos próximos vídeos eu vou falar de cada um dos títulos. Vou explicar título por título detalhadamente. Se aguenta porque virão outros vídeos do tesouro direto para você. No mais é isso. Beijos, deixa o like. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.